Troll, 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 troll it up Start twerking like molly Oh yeah Twerking like molly Don't pop it like molly E fala aí pessoal, beleza? Bom Deu um tapa no microfone, mano, tapou-se Junior na área, trazendo aqui para vocês, né Pouco mais do Air Truck Simulator 2 E bom galera, desta vez aqui para trazer para vocês Está um super pacote de mods Tá, mas como assim Juninho? Olha só, por esse interior aqui você já deve estar reconhecendo, né Isso mesmo Pack de caminhões do EAA Né, estou aqui usando essa Scania aqui, né E além dessa Scania, eu vou estar mostrando para vocês aqui Esse pack de rodas com carlotas E o mod de um Volvo FH Eu esqueci quem foi que fez esse mano, mas Deixa eu mostrar logo aqui para vocês, né O Volvo Tá, que vocês podem até ver aqui no canto aqui, ó Tonhos Isso aqui é Concessionária da Do pack de caminhões do EAA Tá Então eu vou aqui, mano Vim aqui em Volvo, tá Eu vou comprar aqui para vocês estarem vendo aqui o Não vou nem personalizar aqui para vocês estarem vendo o Volvo Engraçado que agora Tá aí o Volvo aí, galera Né, tem que Cabine tem essa aqui E essa aqui E essa aqui Eu vou deixar nessa aqui que está editado aqui, né Se você usou o caminhão do Volvo O Volvo do Caminhão Nossa Se você usou o caminhão do Lucas Coelho Aquele voo que ele editou que nem esse aqui Você pode reparar que tem alguma semelhança, né Acho que ele pegou algumas peças e colocou aqui Certo Estou colocando aqui 6x2 traseiro Vocês podem ver aí O chassi está bem modeladozinho, né Motor aqui, cadê? Vou colocar 540 Aqui vocês podem ver que é igual o do Lucas Coelho, né Caixa, vou deixar isso aqui Isso aqui é do Atego, né Interior Ele colocou isso aqui Duas latinhas de Red Bull E eu acho que Tem uma mulher aqui, mano Que, ó Tá vendo a unha aqui, ó Vai ser uma Vai ser mulher, né, mano Aí vem aqui agora As cores todas funcionam Perfeitamente Tá E agora vamos para as rodas Agora tem os opcionais aqui, né Tem esse letreiro aqui Que eu já editei aqui, ó Botei aqui da TR lá Minha TR lá TR Correa Aqui, Mod Gamer E aqui, Deus é Pai Agora eu acabei de lembrar, mano Que foi que foi esse mod O tal de Leonardo, né Acho que é, né Então tá aí É opcional Não tem muita coisa não, né, galera Tem aqui uma antena aqui, ó A grade, infelizmente Não tem como tirar Tem aqui mangueira, ó E aqui uma prancha Do Reg Então aqui agora Eu vou estar mostrando aqui A roda, tá Essas duas rodas aqui, galera É do vídeo da 113 que eu fiz, tá Tá aqui no canal Essa daqui Se eu achar o link Eu mando para vocês Mas o que eu tô falando É disso aqui, mano Ó Essa roda E essa roda aqui Acho que essa aqui também E essa aqui também Essa daqui É do pack de caminhões Do... Do ERA Tá Aí vem aqui Essa daqui É da Mercedes Essa daqui É BR Aí eu vou estar Aqui não tem nada Tá aqui, galera Esse aqui eu tô falando É o pack que tem as carrotas, tá bom Pra galera não ficar confuso aí Aqui da Mercedes E aqui BR E aqui tem umas capinhas aqui também BR Tá vendo Americana E aqui ela normal Tá deixando aqui ela Americana Tá deixando esse pneu aí Cadê a roda aqui BR Não, vou deixar aqui Acho que essa aqui é Speedline, né É o que eu nem sei, cara Vou deixar essa aqui Essa aqui tá mais bonita Então tá aqui, né, mano Tá aqui o cubo Meio auxiliar, né Mercedes E aqui as carros lá tinham três pontas E aqui, né Não tem nada Pneu Goodyear A gente Essa aqui Capa BR aqui 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 eu não coloquei, né BR E aqui também vou estar colocando as carrotinhas três pontas Mano Pois é Tá aí o mod Do Volvo O mod do Volvo é esse aí Tá? Não tem opcional no interior Só o do jogo mesmo Né? É isso aí então Eu vou estar Eu vou estar mostrando agora para vocês, tá? O pack de caminhões do EAA Beleza? Link de todos os mods encontram aí embaixo Tá o link dessas rodas aqui O link deste Volvo Link do pack de caminhões do EAA também Beleza? Todos esses mods funcionando na versão 1.23 e na versão 1.24 do jogo, tá? Informação importante aí para a galera, né? Estão funcionando aí perfeitamente na versão 1.23 e 1.24 do jogo Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora aproveitem aí E vejam o vídeo, tá? Da Do pack de caminhões do EAA Porque ele foi atualizado Eu não sei por quem foi atualizado Você colocou, né? Mais outros caminhões Adicionou outros caminhões Né? E Eu Sinceramente gostei E não gostei ao mesmo tempo Então é isso aí galera Fiquem agora então com A exibição aí dos outros caminhões E até a próxima Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí I'm better, I'm faster than my body I've got quick hands You lose your own And you lose the land I've got a roll to your head And I don't need a cowboy Yeah, yeah, yeah I don't know my situation I don't know my situation I don't know my phone I don't even know her But you're coming to me You're coming to me O que é isso? 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 O que é isso?